Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã, no dia 12 de sete de 2023, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como enviço não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, dia negativo para a maioria dos ativos do portfólio, alguns deles reagindo bem, volume ok, eu não vejo qualquer racional para queda, honestamente não consigo compreender a lógica do mercado, mas a gente vê wishful tank em várias áreas do mercado, a gente vê tanto a galera tentando empolgar com minério de ferro, tentando empolgar com Vale, CSN Mineração, Osiminas, Gerdau, que eu acho que é um tanto equivocado dado o andamento do direcionamento econômico, assim como a gente vê um pedaço do pessoal tentando continuar com a pressão negativa em vários dos ativos, especialmente varejo ali, certo? A gente tem, por exemplo, a manutenção daquela questão dos 50 dólares para importação de bens, que já era o praticado agora, formalizado pelo governo, ainda assim com espaço para conversa, e a galera tentando forçar aquilo como se fosse uma grande revolta no sentido contrário, não é o caso. Acontecimentos, a gente tem a JBS querendo iniciar listagem também nos Estados Unidos por ADR, American Depository Receipts, a forma como uma operação de fora dos Estados Unidos negocia lá, a mesma coisa que BDR, só que lá fora. Governo vai editar decretos que buscavam alterar o marco do saneamento, então a gente viu eles tentando melar o marco do saneamento, basicamente, tentando facilitar para a estatal, recuando para evitar derrota no Senado, então aí com dificuldade, alinhado com o que a gente vem falando, com dificuldade de fazer, tomar atitudes ali mais vinculadas ao lado mais esquerdo do governo, acompanhar aí para ver com mais clareza como fica, porque eles devem claramente tentar passar alguma palhaçada ali, vamos ver se o Senado segura, se o Congresso como um todo segura. A Justiça prorrogando proteção americana, as conta credores, por mais 180 dias, o que dá mais um respiro aí para eles. B3, reportando alta no volume anual negociado de ações em junho, 5,8%, nada de agressivo, a gente começa a ver um retorno ali, a redução, a momento de redução de percepção de risco, a gente ainda deve ter um retorno bem maior, mas começa a haver uma pontinha de possibilidade, isso deve ser auxiliado com redução de juros próximos aí. Grupo chileno Senkosud, aqui deve ter uma pronúncia diferente disso, mas espanhol não é uma língua das línguas que eu falo, então eu não vou arriscar aqui. Aparentemente entrando na briga pelo êxito, a parte internacional do Grupo Pão de Açúcar, oferta ainda não divulgada ou confirmada oficialmente pelo GPA, é algo para a gente acompanhar aí, de qualquer forma, para compreensão, na análise do canal explicado mais a fundo, mas o êxito ali deve ser, a princípio, até o momento, um spin-off do GPA, deve ser jogado ao mercado para os acionistas do GPA nesse momento, isso aí está explicado na análise que está no canal. AgroGalaxy recuando na projeção de abertura de lojas no ano, também é uma operação que foi analisada nesse trimestre, passa aí de uma mínima de abertura de 15 lojas para uma mínima de 8 lojas, então uma redução considerável na estimativa do quanto eles devem expandir aí a operação de lojas de equipamento para agro e por aí vai. IPCA, inflação com queda 0,08% mês a mês, atingindo ali 3,16% ano contra ano, os últimos 12 meses, está dentro do esperado, nada que justifique, a galera fica tentando achar pelo enrovo, então eles foram, ah não, mas pô, a parte de serviços ali foi um delta diferente do que a gente esperava, uma balela, uma palhaçada ridícula, então assim, positiva continuidade do arrefecimento inflacionário que a gente vê, que deve se refletir na redução dos juros nos próximos períodos, sem tentar adivinhar com bola de cristal quando é que vai ser, nem nada, porque não é, o lance é ter um portfólio alinhado, não chegar no churrasco da firma e falar, pô, está vendo, eu chutei e acertei a redução da inflação na reunião X do Copom. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Via, Lojas Renner, a Minerva, a Zemp, Fleury e Azul. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com análise, tá? A gente teve a edição de mais duas, dois ativos ali na fila, dado que, dois ativos que eu nem imaginava, que nem lembrava mais que era a possibilidade, que a gente não tem análise do canal, que são duas de varia e farmacêutico, a Panvel e a Raia Drogazil, que entram ali na fila e a gente deve conseguir matar junto com o restante até o final desse semana, até o final de domingo. Valeu, galera, beijão!